E nós tivemos agora, em setembro, o curso Adeus a Estar e o livro de Esther. E esse curso está completo, com aulas gravadas para você assistir quando quiser, também com uma biblioteca deliciosa, atendimento personalizado e certificação. E você pode adquirir qualquer um desses cursos que está completinho, gravado. Você faz o seu horário, você assiste no seu tempo, da forma que quiser. E nesse curso aqui, nós vamos compreender a mitologia da Adeus a Estar e a influência dessa mitologia sobre os judeus, elamitas que viviam em Susã e que vão influenciar na elaboração do livro de Esther. Vamos entender o que é a festa do Purim e quais as implicações políticas do que está sendo dito aqui nesse texto para aquilo que vai influenciar um grupo de judeus que não era monoteísta, gente, de forma alguma, e que nem adorava Javé. Então, adquira já o curso Adeus a Estar e o livro de Esther imperdível. O curso 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 de Esther imperdível. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto